Vane você é horrível irmão, você é podre cara Irmão, você é mono Vane, troca o nick pra Vane, muda pra Teemo, só joga de Teemo ADC mesmo, foda-se, você é muito ruim, caralho, eu sei que tá assistindo essa porra aí Você é podre irmão, tu é nojento com esse boneco, parece um bote Mano, por favor, muda o nick pra Teemo, joga só de Teemo suporte, foda-se Tu não sabe jogar de Vane, nunca vai saber, você é ruim, nasceu ruim, vai morrer ruim Cara, teu nick é Vane irmão, olha o que você tá fazendo velho Mano